SINGER ALMAI DEU Saudações galera, começando mais um Não É Só Futebol Eu sou o Rafa Brasileiro, que às vezes já viram meu nome aqui, né? E é o seguinte, vocês me abandonaram Desde que a gente começou esse projeto, eu fico aqui chorando, pedindo uma camisa cansada aí Mas meus irmãos, acabaram minhas camisas cansadas Eu usei camisa de futebol americano, eu usei camisa de beisebol, eu usei camisa de basquete Umas cinquenta vezes, e não chegou uma camisa aqui Eu tive que usar camisa de futebol hoje, pô E foi sim, da terra do tio Sam Por quê? Porque a turma, lá no torneio de Miami, detonou Foi festa norte-americana, foi quase um 4 de julho Lá em Miami, a final masculina foi entre John Wisner e o Sverev, o alemão E meu amigo, que jogaço, viu? O dono da casa usou muito a força do seu saco para garantir seu primeiro torneio de ATP 1000 E voltou a colocar os Estados Unidos no topo do torneio de Miami, após oito anos O último campeão havia sido Andy Roddick em 2010 E por que a festa foi norte-americana? Porque lá do feminino, a Aslan Stephens também voltou a levantar taça Ela que foi a campeã do S-Open em 2017 Fava meio sumidinha, mas foi bem Na final, a Stephens derrotou a Helena Estapenko, mas o caminho até lá também foi memorável Muguruza, Kerber e Azarenka foram uma das adversárias da norte-americana até a final E a festa foi completa como? Os irmãos Bryan também conquistaram o torneio de duplas Falei, foi muito fogo lá em Miami 4 de julho antecipado lá no Miami Open Bom, depois desses dois torneios aí na terra de Tio Sam A turma vai dar uma paradinha no circuito, por quê? Nesse fim de semana agora tem Copa Davis Confere aqui quais são os confrontos dos países E meu amigo, tem joguinho bom, viu? Fórmula 1 Finalmente a Fórmula 1 está voltando após uma semana aí parada A gente está acostumado, Domingão de Páscoa também tem Fórmula 1 No fim de semana não teve Mas semana que vem tem o GP do Bahrein Mais uma vez os olhos vão estar voltados para Hamilton e Vettel E bora ver se eles vão monopolizar e não vale o pódio também O GP do Bahrein entrou no circuito mundial em 2004 E tem umas curiosidades sobre ele Confere aqui Tufo, meus amigos Bells Beach está rolando e já estamos nas quartas de final da competição Dá uma olhadinha aqui, ó, nos confrontos Vai ter brasileiro na água e é o seguinte A gente vai torcer, lógico, pelo Ítalo, pelo Gabriel Mas os olhos vão estar voltados para ele Vão estar, não Vão seguir voltados para ele Mick Fennin conquistou seu primeiro título lá em Bells Beach E está se aposentando nela também A gente está falando isso aqui já há algum tempo Mas não tem como falar de outro assunto Todo mundo está de olho no homem E quer saber se ele vai se despedir com chave de ouro Bola aquático, judô, karatê Gosta? Então confere aí o que tem mais na semana É o seguinte Lembra do monocelha que a gente falou aqui Sim, ele, Anthony Davis Vê o que ele fez com a gente O Rumi tirou onda com a cara da gente Disse que ia tirar a sobrancelha Mas primeiro de abril, papai Caiu quem quis Agora, Anthony Tu vai ter que fazer uma gracinha dentro de quadra Porque teu time está ali Na briga Para tentar uma vaguinha nos playoffs Os Pelicans O time do Davis Estão na conferência oeste E confere como é que está a situação aí Tirando o Rocket e o Warriors Que já estão matematicamente classificados Tá, vamos lá O Bladers também já está praticamente lá A gente tem essa quantidade de equipes Brigando por uma vaga do lado oeste Spurs, Timberwolves, City Thunder Jazz, Pelicans, Clippers e Nuggets Aí eles estão vivos E tem algumas equipes, lógico Será para o Thunder? Russell Westbrook Carmelo Anthony Paul George Esperava muito mais Por outro lado Você também olha para o Spurs Que está sem o Leonard Há um bom tempo E está aí Está brigando Está na quarta posição Tem gente que achava Que não ia nem classificar E está vivasso aí na briga Já no leste Que sempre a conferência é mais fraca A história é outra A briga na verdade Está sendo bem dividida Apenas uma vaga está em aberto E Bucks Heat e Pistons Estão brigando ali Brigando É um modo de dizer Que o Pistons está Quase morto A disputa na verdade Vai ser Para ver se Raptors Ou Celtics Fica em primeiro lugar E se Cavaliers Sixers Ou Pacers Vão ficar com a terceira posição E a gente sabe Jogar em casa As duas partes iniciais Em um hipotético jogo set É decisivo na NBA Para adiantar um pouco Dessa briga Confere o que vai rolar Nessa semana na NBA O programa Essa semana entrou na terça-feira Como você já está percebendo Mas não teve jogo da NBA ontem Por quê? Porque teve isso aqui Minha amiga Final da NCAA Vila Nova e Michigan Decidiram o título nacional E é o seguinte Deu a lógica Lembra que o Lucas Davi veio aqui A gente falou que Vila Nova Era uma das favoritas Que tinham pelo menos Quatro atletas Que seriam draftados Na primeira rodada da NBA Pronto Os caras mostraram Porque são bons de verdade Vila Nova venceu Por 79 a 62 E assim O domínio Eu vou dizer que foi total Mas 80% da partida Foi da equipe de Vila Nova O grande nome da partida Foi Dante Di Vincenzo Jogador que o Lucas Tinha até falado aqui Que era para a gente Ficar de olho E é o seguinte Minha amiga Vila Nova marcou 37 pontos No primeiro tempo E homem marcou 18 Pelo amor de Deus Jogou muito Parabéns a Vila Nova E é o seguinte Filadélfia em festa Mais uma vez Conduzidos foram campeões Super Bowl Festa Vila Nova também É da Filadélfia Fecha de novo A bola está contigo Viu Sixers Ah Flyers também Fiquem de olho Se for campeão É para fazer um documentário Fora de série Sobre a cidade de Filadélfia E derrubar a estátua do Rock NBB galera Finalmente os playoffs começaram E é o seguinte Da última atesa para cá Já teve até jogo Confere como é que está a situação Voltafogo bateu Caxias Minas bateu Vitória Bauru venceu o Vasco Resultados até o momento Que não foram tão surpresentes Talvez a derrota do Vasco em casa Seja o principal resultado diferente Mas é o seguinte Vou ser sério com vocês Vou dar uma opinião aqui agora Eu não acredito Que nenhuma das equipes Que estão disputando as oitavas agora Vá surpreender mais na frente Flamengo e Paulistano Seus grandes favoritos Não apenas por terem terminado Na primeira e segunda colocação Mas por terem times mais consistentes Se sair algum time desse aqui das oitavas Chegar até a final Já vai ser uma grande surpresa E é o seguinte Tem jogo todo dia No Sport TV No Facebook No Twitter Então sigam aí nas transmissões É o seguinte galera O UFC 223 Vai ser nesse fim de semana E tem uma expectativa enorme Ferguson e Nurmagomedov Estavam aí esperando Finalmente conseguir fazer essa luta Quarta vez que ela estava marcada E aconteceu Ferguson se machucou Max Holloway vai entrar para substituir ele Mas já está querendo aquele clima de É sério isso Mais uma vez Outra remarcação Eu espero que um dia essa luta aconteça Valia cinturão Quer dizer Vai valer cinturão ainda A luta vai valer sim O cinturão dos leves E se o Holloway ganhar Ele vai segurar Dois cinturões ao mesmo tempo Não está valendo dele não Só está valendo dos leves E ele vai ser o quinto lutador do UFC Se ele conseguir isso Lógico A repetir o feito A bronca que parece que o russo Não vai deixar isso acontecer não Só fique ligado Que esse não é o único cinturão Que vai ser disputado Na noite deste sábado Confere aqui o card principal E dessa vez Não tem brasileiro Ou seja Uma prova Que quando tem um grande evento A gente está sendo lutador Para entrar lá no UFC O que está acontecendo Com o MMA brasileiro? Tem alguma opinião? Deixa aqui nos comentários Estão lembrados de Hugo Calderano Que a gente falou dele Aqui um tempinho atrás É o seguinte O brasileiro começou O ano em 17º do mundo Já era porção massa Foi para 15º E na última segunda-feira Essa atualização do ranking Da ITTF O que aconteceu? O mini já está em 12º Rapaz 12º Melhor posição dele Disparado na carreira E a tendência É só crescer Calderano ficou muito feliz Comemorou nas redes sociais dele E Próximo mês de maio Tem um novo torneio prêmio aí Quem sabe o rapaz Não sobe mais É isso aí galera A gente chegou ao final De mais um Não é só futebol Se você gostou Deixa o teu comentário Dá o like Se inscreve aí no canal também E lembrando Que se não seguiu a gente No Facebook No Twitter No Instagram Não fez nada né Valeu galera Um forte abraço Até semana que vem Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON